A eleição suplementar que vai definir o novo prefeito de Búzios está marcada para o próximo dia 28. Moradores falam da expectativa e turistas comentam o que pode melhorar com a nova gestão. O município se prepara para a eleição suplementar que vai definir o novo prefeito da Península na região dos Lagos. Pelas ruas, moradores falam da expectativa. Eu espero que seja melhor para Búzios, que o próximo que entrar aí faça uma melhoria que a gente está esperando que seja melhor para Búzios. Eu espero que o próximo prefeito seja benção para nós. A eleição acontece no dia 28 de abril. Dois candidatos estão na disputa para o cargo de prefeito. Quem for eleito vai governar o município até o dia 31 de dezembro deste ano. Rafael Aguiar, atual prefeito interino do PL, que tem como vice João Carrilho, do PRD, vai disputar com Leandro de Búzios, do Solidariedade, que tem Felipe Araguês, do MDB, como vice. O novo pleito acontece depois que o mandato do então prefeito Alexandre Martins foi cassado por suspeita de fraude nas eleições de 2020. Segundo dados do IBGE, atualmente Búzios conta com cerca de 40 mil habitantes. Neste número, mais de 33 mil e 200 eleitores estão aptos a votar na eleição suplementar e na tradicional, que vai ocorrer em outubro deste ano. O ato da cidadania materializado no voto, ele é essa oportunidade de você escolher, dentre os candidatos, daquele que está mais preocupado e preparado para a solução dos problemas e também a condução da sua cidade, do seu país, do seu estado, e no caso especificamente de Búzios, das eleições municipais, para conduzir a administração pública, para gerir os serviços públicos, para fazer com que o desenvolvimento urbano, social, humanístico, não seja paralisado e encontre o seu caminho de melhor desenvolvimento. A armação dos Búzios tem como principal fator econômico o turismo. Para a associação comercial da cidade, o novo líder político terá grandes desafios no setor. Eu acho que o maior desafio dele é ele alavancar o turismo, fazer parcerias, trazer investimento na área do segmento, reposicionar os pontos turísticos, mostrar ao turista, roteirizar, mostrar ao turista o que ele pode usufruir. A gente tem belezas naturais grandiosíssimas que o turista não tem acesso, então eu acho que esse é o maior desafio dele. Aos olhos de quem sempre está pela cidade a passeio, as belas praias e ruas sempre serão os principais cartões postais, mas ainda há o que melhorar. Mais desafios para o novo prefeito. Melhorar um pouco a limpeza das playas, mais que nada as que estão mais perto do centro. Eu acho que deve melhorar o preço das coisas, tem alguma coisa em conta para as pessoas pobres também, curtir aqui. A gente tem que partir de um ponto principal que é o diálogo entre os comerciantes. O prefeito tem que entender qual é a carência e quais são as demandas em diferentes localidades de comércio, porque cada comércio tem a sua necessidade. A gente tem que entender qual é a carência e qual é a carência e qual é a carência. A CIDADE NO BRASIL